Boa tarde, bom dia ou boa noite. Meu nome é Fábio Emerick, este é meu pai Juarez Maciel. Estamos gravando este vídeo para relatar sobre o problema de saúde que meu pai teve, o qual ele foi limitado da cintura para baixo de estar andando, problema na coluna. Ele mal andava, mal se movimentava e chegava a chorar de dor. Dia sim, dia não, levávamos ele para tomar morfina. E tratamento hospitalar com os médicos não houve resultado nenhum, foi até desenganado. Através de contatos conhecemos o doutor Adriano, que graças a Deus, com seu profissionalismo, deixou meu pai, como vocês podem ver, está bem, frequenta a academia e tem a vida dele normalizada. O doutor Adriano é um médico responsável e competente. Queremos agradecer a ele, que Deus abençoe o senhor, doutor. Muito obrigado, doutor. Abaixo de Deus o senhor me curou. E eu recomendo, para quem tiver com esses problemas, procurar a pessoa certa.